É amanhã, hein? Amanhã às 17 horas, mais uma live aqui conosco, hein? Ok, 17 horas, não esqueçam, amanhã, dia 21 de maio. Jesus é bom, é bom pra mim, se você quiser, pode ser bom pra ti. Ele é fiel, justo e verdadeiro, é tão amoroso, deu sua vida pelo mundo inteiro. Jesus é bom, é bom, é bom, até demais, ninguém pode fazer as maravilhas que ele faz. Para você ver como ele é bom, é somente ter fé, ele vai te provar o grande Deus que ele é. Não esqueçam, amanhã, dia 21 às 17 horas, mais uma live. Jesus é bom, é bom pra mim, se você quiser, pode ser bom pra ti. Tudo que ele dá, não cobra penitência, ele é um Deus justo, somente requer obediência. Jesus é bom, é bom, é bom, até demais, ninguém pode fazer as maravilhas que ele faz. Para você ver como ele é bom, é somente ter fé, ele vai te provar o grande Deus que ele é. Jesus é bom, é bom pra mim, se você quiser, pode ser bom pra ti. Não é preciso, não é preciso, Deus dizem quantia, diante de Jesus, trindade, é uma bicharia. Jesus é bom, é bom, é bom, até demais, ninguém pode fazer as maravilhas que ele faz. Para você ver como ele é bom, é somente ter fé, ele vai te provar o grande Deus que ele é. E ele vai te provar o grande Deus que ele é. Até amanhã! Até amanhã! Até amanhã! Até amanhã!